Há muitas narrativas erradas que são tecidas em volta do cão. As pessoas ficam com a sensação de que no Islam o cão não tem espaço, que o cão é um animal abominável, que o cão deve ser morto. Tanto que as pessoas quando olham para um muçulmano com cão, olham para ele como se fosse um grande pecador. E até mencionam aquele hadith que diz que aquele que tiver cão em casa, então por cada dia a sua recompensa diminui. O que é mais correto neste tipo de coisas é nós explicarmos tudo o que se fala sobre este animal no Islam. O Islam em nenhum momento considerou o cão como um animal abominável. O cão, na verdade, o Nabi Aleyhi Salatu Wasalam, nos seus vários hadiths, explica que um muçulmano não pode ter um cão dentro de casa porque os malaikas não entram. E isso não quer dizer que o cão seja um animal abominável. Não, não entram em sua casa. E o muçulmano não pode ter um cão como hoje em dia as pessoas fazem. Tem um cão fazendo de bebê, beijam, brincam, dormem com as crianças, tudo. Isto tudo no Islam é proibido. Então, o muçulmano pode ter um cão por duas razões. Um cão para servir de guarda ou para ajudar na caça. Um cão de caça, o muçulmano pode ter. Um cão para servir de guarda, o muçulmano pode ter. Então, o cão de caça é treinado a apanhar os animais. Ele não mata, simplesmente apanha. A outra questão é que a proibição de termos o cão dentro de casa, porque o cão tem um hábito. Ele gosta muito de esfregar o seu focinho no corpo, na roupa. Então, o Nabi Alayhi Salatu Wasalam diz que se o cão introduzir o seu focinho no recipiente de um de vós, deve lavar aquele recipiente sete vezes, a primeira vez com areia. As pessoas dizem, olha, não, essa coisa da areia era naqueles tempos quando não haviam detergentes. Agora, já temos detergentes, podemos lavar com detergente. Não, lava com areia. O Nabi Alayhi Salatu Wasalam sabia o que estava a dizer. É que a areia purifica o recipiente dos micróbios que o cão deixa melhor do que qualquer detergente que o homem já inventou. E isso, cientificamente, está comprovado. Aqui, o cão, nós temos que ter estas precauções. Então, se você tem um cão, está de guarda, não está dentro de casa, os malecas vão entrar em sua casa. Esteja aquele cão de guarda ou para caça.